Mãe Maria de Minas Gerais 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 Eita velha rezadeira Qualquer noela desfaz Eita velha mirongueira É a razão da minha paz Eita velha rezadeira Qualquer noela desfaz Eita velha mirongueira É a razão da minha paz Na sua boca ela traz Um cachimbo que vence e demanda Sete pembas rosas francas Um rosaio de Guiné No cruzeiro abençoado Trabalha pra quem tem fé Salve Mãe Maria de Minas Gerais Salve Mãe Maria de Minas Gerais Obrigado.